Boa tarde, investidor, boa tarde, investidora. Começa agora o nosso giro do mercado dessa sexta-feira, 27 de outubro, e mês terminando, a semana também terminando, e os mercados um pouco mais mistos, sem muita direção definida. O nosso Ibovespa acordou aí, vamos dizer, no positivo, acabou virando para o negativo, está tentando sustentar aí o nosso patamar. E nos mercados internacionais também, as bolsas lá em Nova York, mescladas, veio o resultado muito positivo de Amazon, que divulgou um lucro líquido de quase 10 bilhões de dólares. Gente, é isso mesmo, isso surpreendeu bastante o mercado, porque 10 bilhões de dólares, se a gente pensar, 50 bilhões de reais, é muita coisa, né, gente? E com isso, claro, as ações subiram e estão subindo agora, vou até olhar agora para vocês, subindo mais de 7%. E é claro que a gente vai falar com o nosso analista de internacional aqui, Enzo Pacheco, para explicar o que está acontecendo, né, como foram esses resultados, por que o mercado se surpreendeu com esse resultado, o que a gente tem que olhar ali dentro dos resultados, e claro, se é uma indicação, o que ele fala aí sobre a ação, será que com essa alta a ação ficou cara? Daqui a pouquinho a gente vai saber com ele. E também notícia super positiva para a Vale, que divulgou a distribuição de dividendos no valor de 10 bilhões de reais, é isso mesmo, dividendos e juros sobre capital próprio, além do programa de recompra de ações também no valor de 10 bilhões. O resultado veio morno, o mercado já esperava, mas as ações ontem chegaram a disparar 2%, hoje já estão tentando manter aí, está meio que no zero a zero, tentando ficar no positivo. E também nosso analista aqui, Rui Hungria, estará daqui a pouquinho para comentar sobre esses resultados, como é que foram, e claro, sobre esses dividendos extraordinários, que deve ser muito bom para o acionista de Vale. Daqui a pouquinho ele estará aqui com a gente. Mas primeiro, dando as boas-vindas, falando para quem já mandou aquele recado aqui no nosso chat, o Leonardo, o Samuel, o Henrique, o Antônio, que já está perguntando aqui do grupamento das Casas Bahia, o Hugo, o Flávio, sejam todos muito bem-vindos e vamos passar aqui para os nossos destaques internacionais, porque saiu dado do PCI, o núcleo do índice de preços de gastos com consumo lá nos Estados Unidos, subiu 0,3% em setembro, anteagosto, e 3,7% em relação com o mesmo período do ano passado. Veio meio que em linha com o que o mercado esperava, mas a gente vai ficar de olho aqui para analisar como é que o mercado vai reagir a esses dados. Tem também decisão de política monetária lá nos Estados Unidos na semana que vem, aqui no Brasil também está chegando. Então, vamos ficar de olho, esses dados são muito importantes. Ontem também falamos sobre, anteontem, sobre IPCA 15. Então, esses dados ajudam a gente a entender quais serão as próximas decisões dos bancos centrais pelo mundo, aqui no Brasil principalmente, mas lá nos Estados Unidos também, porque afeta a gente aqui de qualquer maneira. E também resultado positivo da Intel, empresa de tecnologia, que também foi bem positivo para a empresa, apesar de ter tido um lucro bem menor do que no mesmo, se comparado ao mesmo período do ano passado. O lucro líquido foi de 310 milhões de dólares, sendo que no ano passado foi de mais de 1 bilhão. Mas o lucro ficou, acabou ficando acima do esperado, e as ações também estavam subindo hoje cerca de 7%, se não me engano, vou dar até uma checada, mais de 8% subindo agora. Então, resultado, apesar de ter sido menor do que o ano passado, mas o mercado acabou se animando com esse resultado. E vamos passar, então, pelas bolsas para a gente entender o que está acontecendo, como é que os mercados lá, principalmente em Nova Iorque, estão reagindo a esses resultados, a temporada de resultados lá das Big Techs, que a Alphabet mexeu bastante mais para o negativo, e a Amazon me parece que está mexendo para o positivo, porque a Nasdaq está subindo 0,93%. É S&P 500, 0,17%, mas a Dow Jones está caindo 0,30%. Na Europa, tudo no negativo. Bolsa de Londres, 0,98% de queda, e estoque 600, 0,97%. Mais ou menos nessa linha aí também. E olha só, lá na Ásia, para a gente comentar aqui, já fechou, Japão ficou com uma alta de 1,27%, e Hong Kong 2%, uma alta de 2%, muito puxada aí também pelas ações de tecnologia que pegam bastante lá em Hong Kong. Mas no cenário internacional é isso, e eu quero passar, claro, agora para o nosso cenário doméstico, para a gente falar o que está acontecendo, o que foi notícia. Ontem saiu o resultado da Vale, mas também saiu o relatório de produção da Petrobras, mas sem muitas novidades. Afinal de contas, semana passada, o Rui esteve aqui com a gente também para falar do recorde de produção. Então, não mexeu muito com as ações, o que a gente vai esperar mesmo é o resultado que sairá no dia 9 de novembro, e claro, a gente, vou chamá-lo aqui também para comentar sobre esses resultados de Petrobras, porque todo mundo se interessa, não é mesmo? E também resultados de Usiminas, que teve prejuízo de 166 milhões de reais no terceiro trimestre, mas acabou sendo positivo aqui, que daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhada na ação. O Suzano registrou prejuízo também de 729 milhões de reais e reverteu o lucro de 5 bilhões no mesmo período de 2022. Então, bem ruim esse resultado para a Suzano. E a Ipera registrou um lucro das operações continuadas de quase 500 milhões no terceiro trimestre, uma alta de 6%. Esses são os destaques de hoje. Essa semana, começando a temporada de resultados, e claro, nas próximas semanas, a gente vai falar bastante sobre esses resultados, porque vai mexer diretamente com as ações. E olha só, vou entrar aqui rapidinho no meu site aqui. Está atualizando? Atualizou. A alta aqui da Usiminas, 5%, subindo 5%. Pão de Açúcar, 4%. Minerva, mais de 2%. E a Vale, eu falei que estava tentando segurar, gente. Já puxou para cima, a Vale está subindo. É isso mesmo? 2,5%. Vou até dar uma atualizada aqui para ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Está subindo 2,5% a Vale neste momento. E nas baixas, a gente tem Ipera, apesar do resultado, está caindo bastante, caindo mais de 8%. Magazine Luiza, quase 5%. Nenhuma novidade aqui com a volatilidade das ações de Magazine Luiza. E Casas Bahia, que o Antônio mandou a pergunta aqui, está caindo também 2%. O varejo sofrendo ainda bastante. Eu queria trazer aqui também um destaque do dólar, porque baixou dos R$ 5,00 e está sendo cotado a R$ 4,94. Então, o dólar caindo hoje. E são esses os nossos destaques, mas eu não falei quanto está o nosso Ibovespa agora, que está nos 114.841 pontos. Eu não estou conseguindo... Aqui, deixa eu ver. Não, é isso mesmo. Está meio que no 0 a 0, como eu falei, tentando segurar a alta. Mas vamos chamar, então, nosso primeiro analista de hoje, nosso primeiro convidado, para falar sobre essa surpresa muito positiva, que, inclusive, está, né? Que nem eu falei aqui, a NASA que está subindo quase 1%. Vamos entender se foi realmente por causa desse resultado aí da Amazon. Seja bem-vindo, Enzo, mais uma vez aqui nessa semana. Porque Big Tech, e a gente sempre quer falar de Big Tech e entender o que está acontecendo, né? Fala, Paula. É, com certeza. Essas empresas, elas mexem com o humor dos investidores do mundo inteiro e com o humor dos mercados, né? Dada a relevância que elas têm para os índices americanos. Mas bora lá, né? Falar um pouco mais de Amazon para os nossos espectadores. Bora lá, então, porque a Amazon surpreendeu o mercado mostrando um lucro líquido de quase 10 bilhões, bem acima do que estava projetado, né? Porque, pelo que eu vi aqui, a média dos analistas era de 6 bilhões de dólares, né? Me diz aí, me conta um pouquinho, o que está por trás desse sucesso do resultado da Amazon? Bem, no período, a empresa reportou crescimento de receita de 13%, né? Uma receita ali de mais de 143 bilhões de dólares. A gente analisa esse número. É uma empresa que já vende mais de 500 bilhões por ano, né? Então, realmente, é uma empresa extremamente relevante. E quando você olha as operações da Amazon, você tem que olhar as três linhas de atuação principais da companhia. Você tem as operações América do Norte, você tem as operações internacionais e você tem o que eles chamam lá do Amazon Web Service, né? O AWS, que é a parte que oferece serviços de computação em nuvem, como a gente já comentou aqui no giro que a gente falou dos resultados de Microsoft e Alphabet, né? Ele também tem essa parcela importante do resultado. E aí, quando você vai olhar em relevância, essa parte da Amazon Web Service, ela representa 15%, 16% da receita da companhia no ano. Não é pequena, mas também isso mostra que ela tem outros 85% que estão relacionadas às suas operações de varejo, né? Tanto nos Estados Unidos, na América do Norte, como nas operações internacionais. Mas quando você olha o lucro operacional, o lucro operacional, ele vem basicamente da linha do Amazon Web Service. Porque como a gente comentou também aqui no outro giro, é uma linha que ele é muito... Você escalonar ela é muito fácil. Então, a partir do momento que você coloca um novo produto, um novo serviço, você consegue colocar novos clientes para dentro dos seus produtos, né? Então, recentemente, por exemplo, a Amazon anunciou que fez uma parceria com uma empresa de inteligência artificial chamada Antropic, que seria um competidor lá do OpenAI, que é o chat GPT, que está junto com o pessoal da Microsoft. Então, isso tende a trazer mais interesse dos usuários por outros tipos de serviços. Ainda assim, nesse trimestre, o CEO lá da companhia, o Andy Jess, que ele era, inclusive, o responsável pela área do Amazon Web Service, ainda mostrou que os clientes ainda estão preocupados em ajustar o nível de utilização dos produtos do Amazon Web Service. Ou seja, eles não estão indo buscar novos produtos ainda. Eles estão tentando otimizar ao máximo. Mas, sem dúvida, você passar a oferecer esse serviço pode continuar trazendo maiores receitas e, consequentemente, mais lucro ali para frente. Então, quando você olha a Amazon, apesar de a gente conhecê-la principalmente pelo produto que a gente normalmente compra no site, a maior parte da lucratividade vem desse serviço, que são voltados para empresas. Então, esse segmento, ele cresceu 12% nesse trimestre. Quando você compara com as outras, é um crescimento menor, mas ela também já é um segmento maior do que as outras empresas. A parte do Amazon Web Service, ele já roda 90 bilhões de dólares por ano, que é maior do que o Google Cloud, que roda ali a 25, 30 no máximo. E a Microsoft também tem um valor menor na sua parte de computação em nuvem. Então, a gente entende que a empresa vai continuar oferecendo novos produtos, novos serviços, e isso tende a melhorar ainda mais o resultado nos próximos meses. E, aliado a isso, você também teve uma redução de custos importantes no meio do caminho. Então, as outras duas operações que rodam com margem muito baixa, que é uma operação de varejo, e você não consegue ganhar muito dinheiro com a operação de varejo, então você tem que vender muito para que valha a pena, melhoraram também o resultado. Então, quando você olha o lucro operacional da Operação América do Norte, que é a maior operação da empresa, ele apresentou um lucro operacional de 4,3 bilhões de dólares. Um ano atrás, ele tinha apresentado um prejuízo de 400 milhões. E a operação internacional, que um ano atrás estava rodando com perda de 2,5 bilhões de dólares, ficou praticamente no zero a zero. Então, você teve essa continuidade do AWS e a melhora das outras operações que tem uma relevância maior para o negócio. Então, por isso que você viu esse lucro aí de quase 10 bilhões. Se você for olhar para a ação, foi 0,94 dólares centavos por ação, que foi mais de 200% o que ele tinha reportado um ano atrás. Então, acho que esse foi o principal ponto que a gente viu no resultado da AMA. Agora, impressionante como a inteligência artificial continua fazendo preço, né? Porque a gente, inclusive, comentou, acho que dois dias atrás, né? Que a gente falou sobre Alphabet, que eles não tinham falado muito sobre a inteligência artificial. Então, isso deixou o mercado meio decepcionado, né? Mas, em compensação, com a Amazon, explodiu. Claro que você falou aí em questões operacionais também, que ajudaram bastante. Mas, só para a gente comentar aqui, seguindo que a inteligência artificial continua sendo o tema, vamos dizer assim, mais importante, né? E puxando bastante as ações. É, todas as empresas de tecnologia, elas passaram por um ano de, sim, de melhorar as suas operações propriamente dito, né? Então, você viu todas as companhias, não só a Amazon, né? Reduzindo contratação, reduzindo estrutura de custo, e isso ajudou o resultado final. Mas, sempre quando você tem a teleconferência, né? Ou até mesmo o release de resultados, os investidores já estão tentando buscar sinalizações a respeito do AI, e como isso, e como as empresas vão utilizar isso para melhorar cada vez mais seus resultados. Então, a Microsoft, ela comentou que ela viu que ela obteve ganho de market share, né? De participação de mercado nessa parte do cloud. Só que não falou de qual rival, mas a gente tende a imaginar que, ah, como ela já passou a oferecer um produto junto com o pessoal da OpenAI, os clientes passaram a buscar esse tipo de produto. E eu acho que isso vai ser natural a partir do momento que a gente vê a Amazon oferecendo ainda mais produtos nesse sentido. Então, teve uma sinalização, como eu falei, a sinalização ainda que os clientes reduziram um pouco, tentaram otimizar os seus gastos no AWS, mas já está, essa redução já está muito menor do que era há dois, três trimestres atrás. Então, você pode ver agora uma reaceleração e, claro, se você tiver novos produtos que as empresas possam utilizar para se tornar cada vez mais produtivos, eu não tenho dúvida que esse produto vai ser buscado. A grande questão que os investidores também estão em dúvida é se esses novos produtos podem custar muito mais para a empresa oferecer do que a receita que é gerada. Ainda existe essa dúvida junto aos investidores, porque, por exemplo, a própria Microsoft falou que para ele gerar novos workloads, novos trabalhos com essa inteligência artificial, ele está cobrando um preço que é menor do que o custo. Então, a gente tem que ver também o quão a empresa vai conseguir ofertar por qual preço. Mas, de fato... Então, não vai prejudicar isso a rentabilidade, a própria rentabilidade. Exatamente. Tem que ter esse cuidado, mas hoje, no primeiro momento, a expectativa é muito mais positiva do que negativa. Obviamente, no primeiro momento, você tem que oferecer um produto com um custo maior do que talvez o que você possa oferecer, mas quando você traz esse cliente para dentro, fica muito difícil ele depois trocar de fornecedor. Então, você cria uma aderência desse cliente para o longo prazo muito importante. Então, você pode ver uma redução da rentabilidade no curto prazo, mas ao longo do tempo esse cliente ele continua com você e ele vai aceitar pagar um pouco mais de preço. Isso é até o que a gente vê, por exemplo, mudando um pouco de escopo aqui com o Netflix. O Netflix ele anunciou que teve lá a parte do... As pessoas não vão poder mais compartilhar a senha, aumentou o preço e você viu que... O pessoal até chegou a sair no início, mas depois acabou voltando porque... Esse trimestre teve o maior crescimento de clientes há muito tempo. Então, me parece que uma vez você colocando esse cliente para dentro fica muito difícil ele abrir mão do serviço. Então, vamos ver. De fato, no primeiro momento é positivo a expectativa. Temos que ver como isso vai impactar os resultados, mas a expectativa geral no longo prazo é que isso se gere muito mais coisas boas do que negativas para essas empresas. Perfeito. E com esse resultado tão positivo, acho que dá-se de tecnologia. Pelo que me parece foi o melhor. Seria a Amazon o grande destaque dessa temporada de resultados ou teria mais alguma outra que você esteja bastante na expectativa? Olha, das quatro empresas que reportaram essa semana, eu, sinceramente, gostei dos números das quatro. Eu não tenho muito o que reclamar. Obviamente, quando a gente vê o resultado da ação, você vê uma alfabetica caindo 10%, mas os números em si foram bons. O que teve no resultado da Alphab foi que a receita da parte de cloud veio levemente abaixo das expectativas e você ainda teve na teleconferência os diretores, executivos, pontuando essa questão da otimização por parte dos clientes. Então, você teve uma queda no velocidade de crescimento de receita. Então, isso que acabou gerando essas expectativas, esse resultado ruim na ação, mas eu não acho que o resultado tenha sido ruim. E a gente tem que lembrar também que essas ações subiram muito no ano. A própria Amazon, ela já tinha subido 70% no ano, recuou um pouquinho, agora está subindo mais de 50%. São empresas que estavam, assim, elas que estavam segurando os índices. Então, de fato, você só reportar um resultado bom e mesmo que você tenha divulgado um guidance, uma perspectiva não tão negativa assim, mas que seja boa, isso me parece que já estava muito nos preços das ações. Então, por isso que você viu essas reações tão negativas. A Amazon, apesar de ter valorizado 50% no ano com essa alta de hoje, quando você pega nos últimos cinco anos, ela é a ação que menos subiu dessas das big techs. Então, parece que ela já tinha sofrido, mas não tinha se beneficiado tanto igual as outras. Por isso que você está vendo a reação subindo 10% hoje. Dito isso, eu ainda acho que no patamar de juros que a gente tem, obviamente, não estou aqui falando que o juro vai complicar a vida dessas empresas. Não, mas vai dificultar uma alocação por parte dos investidores em papéis que estejam mais caros. Infelizmente, a Amazon é um case 10. Eu adoro a empresa, eu acho que ela tem uma capacidade interessante, mas hoje, com o patamar de valuation que ela está, negociando, sei lá, 50 vezes lucro, me parece um pouco esticado. Eu não fico tão confortável a sugerir a entrada agora, ainda mais com essa alta de hoje. Talvez se a gente vê um recuo e talvez um outro trimestre com um resultado muito bom, aí você já vê esse valuation entrando num patamar mais aceitável de risco. Então, Amazon fica fora agora, não é recomendação, então é só que a gente vai ficar mais de olho aí. Exato. Não é recomendação, apesar do resultado, como a gente está falando, a ação está subindo hoje, mas eu ainda, para mim, parece que pode sair alguma coisinha, não em relação a Amazon, mas em relação ao mercado geral que pode punir o papel e eu acho que eu prefiro nesse momento estar fora. Mas, de novo, adoro empresa, acho que faz um serviço excepcional, é muito questão de preço mesmo. Eu acho que, como a gente comentou aqui durante a semana, de meta, eu acho que está num preço muito mais convidativo do que a Amazon, apesar de ser negócios diferentes, tem uma parte de advertiser importante no resultado de Amazon, que é basicamente só o que a meta oferece. Então, eu, por exemplo, eu preferi apostar... Edis para a meta, né? Eu preferi apostar em meta do que apostar em Amazon hoje, porque meta negocia, sei lá, 20 vezes lucro, 21 vezes lucro para o ano que vem. E o resultado não foi ruim também, apesar de ter essa analisação um pouco negativa para o próximo trimestre, por questão geopolítica, eu acho que eu fico mais confortável hoje, por exemplo, com meta do que com Amazon. Maravilha, ficou então aí a análise do Enzo sobre Amazon e acabou dando uma dica extra para quem está assistindo a gente hoje de meta. Obrigadão, viu Enzo? Valeu, Paulo, até a próxima. Até. E falamos de mercado internacional, resultados mexendo bastante com os mercados, claro, e vale, acabou anunciando ontem distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio, recompra de ações, e a ação subiu bastante, como eu falei aqui anteriormente, está subindo bastante hoje também, mas o resultado foi mais ou menos, veio meio em linha ali com o mercado esperava, mas vamos ver, me parece que essas notícias foram mais positivas do que negativas, mas agora é o que a gente vai descobrir com o Rui, nosso segundo convidado de hoje, seja bem-vindo, Rui, nessa sexta-feira aqui terminando outubro, só dois meses aí para 2024. Isso aí, Paulo, estamos chegando lá, mas ainda tem muito mercado até o fim do ano. É verdade, porque olha só, aconteceu muita coisa esse ano, começamos ruins, as coisas muito ruins, depois melhorou, aí voltamos, gente, é muita coisa, e realmente, acho que nos tempos atuais, muita informação também, muita coisa que pode mexer com os mercados. Mas vamos lá, depois dessa introdução aqui, queria que você falasse um pouquinho sobre a Vale, que anunciou dividendos ontem, dividendos extraordinários, somando aí 10 bilhões de reais, juros sobre capital próprio. Me conta aí, na verdade, só trazendo um ponto a mais aqui, a Vale já pagou quase 10 bilhões em dividendos esse ano também, então é uma quantidade bem grande em relação, por exemplo, anuncia um valor que é o mesmo do ano, queria que você comentasse um pouquinho sobre esses dividendos, se agora vale a pena, qual é a sua posição aí, o que você tem para falar sobre dividendos da Vale, sobre esse anúncio? Bom, na verdade, acho que isso vem bem em linha com o que a gente tem falado há algum tempo, na verdade, o Fernando Ferrer, que cobra, ele está fora do escritório essa semana, mas a Vale, ela está na nossa carteira de dividendos aqui, que toca junto com o Richard e com o Rodolfo, está em várias séries aqui da Empiricus, então a gente acaba todo mundo olhando de alguma forma, e esse movimento da Vale está bem em linha com o que a gente vem falando já há bastante tempo, são, claro, tem esse pessimismo com a China, tem todas essas questões que acabam atrapalhando o humor dos investidores, mas ao mesmo tempo a companhia ainda continua gerando um caixa bastante interessante, o preço, os patamares do minério de ferro, mesmo com esse pessimismo na China, seguem em níveis bastante interessantes e proporcionando uma rentabilidade interessante para a Vale, então, de certa forma, por mais que as ações estejam caindo no ano, estejam se desvalorizando, é uma tese que a gente sempre esteve relativamente tranquilo, claro, nunca dá para você ficar tranquilo no mercado, a gente fica tranquilo, mas sempre muito atento, mas por causa dos patamares de valuation, os patamares de valuation acabam permitindo, por estarem aí em níveis bastante atrativos, você acaba limitando impactos de potenciais notícias negativas e aumenta as chances de ver a ação reagindo positivamente a uma notícia positiva, como esse anúncio de dividendos que a gente teve, então, foi uma boa notícia, a gente gosta, obviamente, dessa notícia como acionistas, mas não é uma grande surpresa para a gente que já vinha falando há algum tempo que dado o nível de geração de caixa da companhia, a baixa alavancagem, não seria uma surpresa a gente ver o anúncio de dividendos extraordinários e acho que isso vai apenas corrobora com essa nossa tese. Exatamente o que eu ia falar, esse anúncio veio a corroborar com a tese que vocês vocês já trazem aqui há bastante tempo e ao mesmo tempo anunciou a recompra de ações, o programa de recompra de 150 milhões de ações, isso normalmente tende a beneficiar os papéis também, normalmente eles sobem, como é que você comentasse, é isso mesmo, qual a sua avaliação sobre esse programa da Vale? a Vale na verdade ela já tem algum tempo com programas de recompras abertos e na verdade ela só basicamente está estendendo ainda mais dando aí perspectivas de recomprar mais ações, por que isso é importante? A recompra de ações ela é uma estratégia para reduzir o número de ações em circulação e consequentemente você aumenta o lucro por ação e os dividendos por ações das ações remanescentes então é uma forma de você aumentar o lucro do acionista e o dividendo do acionista mas ela tem um detalhe importante aqui a companhia normalmente utiliza esse recurso de recompra de ações quando ela acredita que as ações estão em patamares muito baixos porque é uma forma que ela encontra de trazer um retorno ainda melhor para o acionista do que simplesmente distribuindo na forma de dividendos ela acredita que recomprando é uma forma de oferecer ao acionista um retorno ainda melhor porque ela acredita que as ações têm um amplo espaço de valorização ou que elas estão muito baratas nos patamares atuais então no final são esses dois sinais o aumento do dividendo por ação mas também uma sinalização de que a gestão acredita que as ações da Vale estão baratas nesse momento como a gente também acredita aqui na Empirico tá legal agora por outro lado o resultado não foi lá muito surpreendente em relação ao ano passado acabou caindo 36% o que pesou para esse resultado isso aí foi de repente uma estratégia da empresa de a própria distribuição para dar vamos dizer uma compensação para o acionista de não ter visto resultados tão bons porque que nem você falou o minério de ferro agora porque a gente está falando do terceiro trimestre mas o minério de ferro também já está batendo 120 dólares mas como é que foi esse resultado na verdade essa comparação tem um pouco poluída porque esses resultados do ano passado acabaram sendo ajudados por alguns fatores não recorrentes ali na linha de resultado financeiro então a melhor maneira de você comparar o resultado na nossa visão é olhar para os resultados operacionais que acabaram melhorando um pouco tanto na comparação anual como na comparação trimestral então a gente teve um aumento no EBITDA de 12% na comparação com o terceiro trimestre do ano passado também de 8% na comparação com o segundo trimestre desse ano que depois de muitos trimestres de resultados bastante fracos atrapalhados por produção abaixo das expectativas alguns problemas aí de produção mostra uma evolução sequencial dos resultados da companhia mas ainda não são resultados brilhantes por exemplo apesar da gente ter visto essa evolução na comparação com esses períodos que eu mencionei ainda foi um resultado abaixo do que o mercado estava esperando o mercado não estava esperando ali grandes coisas e o resultado veio ainda um pouquinho abaixo atrapalhado principalmente por custos de frete para a China então isso acabou atrapalhando um pouco mas ainda assim mostra uma evolução operacional ainda que tímida e também assim acho que nos níveis de preço atual o mercado já está bastante esperando muito pouco digamos assim então acho que esse resultado por mais que tenha vindo um pouco abaixo das expectativas o fato do mercado estar com o fato das ações estarem negociando com o valuation muito baixo já deixa implícito que o mercado também está esperando muito pouco e aí você também digamos assim diminui a possibilidade de reações negativas acontecerem quando você tem um resultado abaixo das expectativas por outro lado a gente teve esse anúncio que você falou dos dividendos a gente teve anúncios de recompra e isso acaba como eu disse no momento que tem muito pessimismo embutido essas notícias positivas acabam sendo muito bem recebidas porque o mercado estava esperando tão pouco que qualquer notícia positiva acaba afetando positivamente Está quase 67 agora deu uma boa alavancada de ontem para hoje subindo bastante mas nada comparado ao começo do ano mas seguindo que nem você falou a ação então está barata eu queria te perguntar para a gente finalizar mesmo está barata é hora de comprar o que o investidor pode fazer com o Vale como eu disse a Vale é uma das ações talvez a ação que você vai encontrar em quase todas as carteiras nossas aqui da Empiricus isso mostra que a gente gosta do papel nos patamares atuais não de novo a gente entende o pessimismo do mercado a gente abre o jornal todo dia tem uma notícia ruim da China e isso acaba atrapalhando e pesando sobre os papéis digamos assim mas enquanto isso enquanto esse mau humor segue pressionando os papéis a gente segue recebendo ótimos dividendos a companhia segue fazendo recompras então acho que num patamar que a gente for esperar para comprar as ações da Vale quando tudo estiver perfeito e o cenário estiver maravilhoso provavelmente as ações já vão estar num patamar extremamente caro e o risco retorno não vai estar mais tão bom então nesse momento a gente entende que as ações seguem baratas 5x lucros menos de 4x ebitda então são patamares ainda muito atrativos com dividendos bastante interessantes anualmente e claro se a gente tiver uma melhora desse noticiário macro a tendência é que as ações comecem a recuperar um pouco dos patamares históricos de valuation então o macro acaba pesando bastante para a Vale mas ainda apesar que nem eu falei aqui da subida mas ainda seguem patamares bastante baixos então aí eu queria te perguntar para quem já tem seria a hora de de repente comprar mais? tudo depende do quanto a pessoa já tem acho que a Vale nesse momento está negociando por preços interessantes pagando yields interessantes entendo que você não deveria ter uma posição muito tímida nela por causa desses riscos da China mas também de maneira geral a gente nunca recomenda ninguém concentrar muito numa carteira por exemplo na série vacas a gente tem torno de 13 ações ela é uma delas dividindo um peso igualmente numa carteira de ações então de novo que a gente gosta da ação entende que está barato por isso não teríamos aqui não é uma posição muito tímida mas também não recomendo não exagerar também exatamente qualquer coisa também que mexa com o macro também vai fazer com que as ações caiam bastante também exatamente maravilha obrigada pela participação hoje Rui boa sexta-feira e bom final de semana para você também tchau tchau pessoal valeu e pessoal falamos aqui de dividendos e se você quer saber quer entender quais são também outras estratégias também de renda a gente vai deixar o link aqui na descrição da live então clica lá é de graça para você ter ideia de outras estratégias também nessa estratégia de obter renda não só dividendos tem outros tipos de estratégias então se você quiser entender mais é só clicar no link aqui da descrição da nossa live de sexta-feira e finalizando essa semana espero que a gente consiga terminar essa semana no positivo alcançamos 115 mil pontos mas diminuímos um pouco mas falamos aí trouxemos notícias positivas de Vale Amazon você que é investidor internacional ou está pensando também então fica de olho aqui que a gente sempre comenta as ações nacionais internacionais trazendo tudo que está mexendo com o mercado e bom final de semana para vocês aí mas a gente se vê de volta aqui na segunda-feira no nosso Giro do Mercado como sempre bom final de semana pessoal e até lá tchau tchau